Música Boa noite, ele sempre teve interesse pela escrita e quis escrever antes mesmo de saber ler. A partir de 1984, quando conquistou o diploma de jornalista, deixou a sua marca em vários veículos até chegar ao Jornal Zero Hora, onde hoje é colunista com atuação destacada também na Rádio Gaúcha, desde Boston, nos Estados Unidos, onde mora há dois anos. Davi Coimbra é o convidado do Frente a Frente dessa semana, que conta com a participação também de Ivani Schitts, jornalista da TVE, Kelly Matos, apresentadora da Rádio Gaúcha e Diogo Olivier, colunista de esporte do jornal Zero Hora. Davi, boa noite, obrigado pela presença aqui no programa. Davi, acho que tu está passando por uma experiência muito interessante. O país vive uma crise, talvez inédita, política e com reflexo na economia e tu estás tendo a oportunidade de observar de fora, de longe, a situação do país e participar ativamente com os teus depoimentos, todos os dias na Rádio Gaúcha. Como é que é essa experiência? É interessante porque é diferente hoje, graças à internet, é diferente hoje a gente morar no exterior, porque primeiro que a gente fala de graça com todo mundo, tempos atrás, eu lembro quando a gente estava na Zero Hora, eu e o Diogo trabalhando como repórteres de política na Zero Hora em 1991, 92, a gente tinha que, quando ia fazer, por exemplo, uma série de ligações, a gente não tinha nem telefone na nossa mesa, a gente tinha que pedir para o telefonista, passava uma lista para o telefonista, ia tomar um café para São Paulo, então ligar para São Paulo era uma coisa... Um acontecimento. É, botava uma gravata, né, porque tinha uma salinha, inclusive, fora. Tinha uma salinha, é uma salinha para falar, ligações interestaduais e, bom, nacional e internacional. Ligações internacionais, não, era um troço, sim, que era uma... De outro mundo. Nossa, tanto que, por exemplo, a gente ia para a praia ou para outro lugar, tinha uma fila na telefone, o celular não existia, foi a partir de 97, eu lembro que fui fazer uma Copa América, na Bolívia, e a Bolívia já tinha celular e a gente não tinha, né? Então, era outro mundo, né? Era tudo diferente, eu viajava para cobrir futebol e eu passava por Telex, matéria por Telex, ninguém sabe hoje o que é Telex, tem que explicar para o... Para aquele março, ele tem que explicar o que é Telex. Não, para explicar para o telespectador, é uma máquina que tem que passar por telefone, mas tu gravava uma fita. Ou então, no meu caso, por exemplo, que a gente tinha que fazer ao vivo, tinha que fazer na hora ali, tinha que escrever rápido e não podia parar, porque se tu parava para pensar, caía a ligação e tu perdia o teu texto. Então, por exemplo, no jogo, eu cobria, eu me lembro do jogo no Mineirão, eu cobria o primeiro tempo, pegava o carro, ia para o jornal, que já tinha combinado no jornal para passar a matéria do jornal, e escrevia uma página, duas páginas ou três páginas do jogo, ouvindo no radinho aqui, ó, ia descrevendo o jogo. Digo, aí saiu um gol no último minuto e mudava o lead, o lead está lá embaixo e tal. Era assim, era uma loucura. Eu viajei uma vez para a Itália com uma máquina Olivetti Letra 35 de metal a tirar cola. Então, era assim. Mas hoje, eu falo com Skype, com todo mundo, ligo. Com som de estúdio, né? Com som de estúdio. Maravilhoso. Então, eu tenho... Não dá para sentir a distância, não dá para sentir o peso de ter que fazer uma matéria e... Eu recebo mais informações sobre o Brasil do que eu consigo processar, sabe? Então, é como se eu estivesse no Brasil, né? A gente sente as coisas, vê como é que as coisas estão acontecendo. Pois é, para além das questões técnicas, né? Exatamente. Essa questão de sentir o país e emitir opinião, né? A respeito do que está acontecendo aqui, estando tão longe. Como é que você trabalha com isso? É, porque... Qual é a diferença que tem? A diferença que tem que eu não estou... Como é que a gente vive aqui? Primeiro que Porto Alegre, a maioria das cidades brasileiras, elas viraram cidades indoor, né? A gente não pode sair na cidade... Lá eu saio, eu caminho com o meu filho, com a minha mulher, tá? Vou nos lugares, tá? A gente está solto, está livre. Aqui não, aqui tu é um... Porto Alegre é uma cidade atrás das grades. Se a gente passa aqui... Isso é uma coisa que, por exemplo, quando está fora, de repente, tu passa e... Te assusta um pouco. É uma cidade que está toda ela gradeada. Os bares, as lojas, né? Tudo atrás das... As casas, todas atrás das grades. Lá, por exemplo, as casas não têm grades. Os bancos não têm vigia. Não existe vigia particular, não existe. Não tem flanelinha, são essas coisas. Então, virou uma cidade indoor. Então, o que tu faz em Porto Alegre, realmente? Onde é que tu sente a cidade? Tu sai do... Pega teu carro, tu não é dentro do carro. Então, tu sente o trânsito. Vai pro teu trabalho, vai pra tua casa, ou tu vai sair com teus amigos, tudo indoor. É assim que é a nossa vida aqui. Não, mas eu queria continuar nesse assunto, porque ele é bom. Claro que, assim, o correspondente internacional, ele está sempre isolado um pouco do mundo. Essa sempre foi uma discussão, e com as facilidades tecnológicas, essa distância se encurtou. Mas não é diferente, Davi, num momento como esse do Brasil que a gente está vivendo. Estar numa redação de jornal... Sim. Eu lembro que esses dias a gente conversava lá na redação, será que o Davi seria tão incisivo numa crônica, ou seria menos incisivo, ou mais, se ele estivesse no país, conversando, sendo pressionado por um lado, e não sendo pressionado pelo outro? Isso não interfere em nada, Davi? Não, tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Eu acho que se eu estivesse aqui, eu seria muito mais suscetível aos humores, às pressões. Lá eu consigo ter um distanciamento, que eu chego assim, quer saber de uma coisa, vou dar um pau nisso aqui. E eu não sinto nenhuma cara feia no outro dia, entendeu? Não estou vendo nenhuma cara feia. Claro, tem gente que sabe. Não tem a cobrança do vizinho no dia seguinte. Sim. Mais ou menos, porque tem a cobrança que vem... Tem programa na rádio, né? No Time Live, por exemplo. Não, não, tem... A gente é muito acessível hoje em dia. Antes a gente não era. Não existia a maneira de... Um jornalista, por exemplo, recebia cartas da redação, mas uma carta, o cara tem que parar, tem que escrever, tem que botar no correio. E hoje não tem. Hoje tem várias portas que as pessoas te acessam e te xingam e brigam e tal. E o que tu acredita é que esse distanciamento, ele favorece o teu... Esse olhar à distância, o que ele favorece no teu texto, na tua percepção do país nesse momento de crise política e econômica? O que eu tenho... Como jornalista. Sim. O que tem é, assim, como eu te disse, eu sou menos suscetível às pressões. Sendo menos suscetível às pressões, eu fico mais... Menos freios. Menos, menos, entendeu? Eu não tenho tantos freios como as pessoas... Não tem isso ferego ali, né? É, as pessoas aqui ficam com medo. Mas aí o fulano vai me... O beltrano e tal. Tu acha isso bom? Tu achou que isso foi bom? Eu acho que sim. Sobretudo nesse momento. Tu está cumprindo um papel, na verdade, que te cabe nesse momento, que é olhar com o distanciamento. Eu queria te perguntar o seguinte. A tua literatura, os teus romances, textos de jornal, sempre mulheres, futebol, humor, sempre permearam, sempre foram ingredientes essenciais nesses teus livros. Enfim, são duas dezenas ou mais, até me corrija. Agora, tu te posiciona com relação à crise política e econômica. Mudou aquele escritor do comportamento para o cronista político, para o crítico? Mas não tem como não falar disso, né? Não tem como não falar disso. Eu até prefiro, não é assim, a questão de mulheres, de futebol. Eu gosto mais de escrever sobre amenidades, vamos dizer assim, né? Ou comportamento. Eu tenho mais prazer de escrever sobre isso. Mas como é que eu vou ficar alheio ao que está acontecendo no Brasil? Só se eu fosse um doido, ainda mais porque eu sou colunista diário, estou participando, a gente participa do timeline diariamente. Só se deve enlouquecer, eu estou falando aqui das flores, dos passarinhos na janela e tal. E o Brasil em chamas, literalmente em chamas, as coisas acontecendo a todo momento. Gravação para cá e carta e não sei mais o quê. E tu sabe, as pessoas estão todas pensando nisso. E tem que pensar nisso mesmo. E, Davi, eu queria que tu pudesse nos trazer também, tu vivendo como um brasileiro fora, nesse momento. As pessoas te perguntam muito sobre o Brasil. Esses dias nós comentávamos no timeline, a presidente foi capa do New York Times, com uma foto grande, e o ex-presidente Lua também, e Delcídio do Amaral, de que a crise até teve um texto todo em inglês, deu até um tom mais, não sei, épico para a crise. Isso despertou a curiosidade, o olhar estrangeiro sobre o Brasil? Sim, sim. Depois dessa matéria, que não foi só uma matéria na capa do New York Times, foi a manchete do New York Times, as principais fotos da capa, a principal matéria do dia do New York Times. Os americanos, que são muito educados e tal, eles chegavam para mim e disseram, sorry, desculpa pela matéria no New York Times. É mesmo? Eles pedindo desculpas, sinto muito pela matéria no New York Times. Eles sentem meio mal, e eles têm muito, como é que posso dizer assim, têm um pouco de pudor, de chegar e achar que vai te ofender com aquilo e tal. Mas o Brasil agora ficou um... O pior, digamos assim, o movimento mais dramático de toda essa crise e o que impactou muito para esses analistas assim, foi a nomeação do Lula para o Ministério. Que é citada nessa matéria. Foi muito escancarado isso, sabe? E aí pegou mal para o mundo inteiro, assim. Porque, pô, sabe, a intenção ficou clara da Dilma de proteger o Lula e tal. Então, pegou muito mal. E isso as pessoas estão comentando lá. O Brasil é um país que não aparece na noticiária normalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão preocupados lá com o Oriente Médio, as questões todas envolvendo o Estado Islâmico, a guerra ao terror e tal. Eles são muito concentrados nisso. Depois do ataque às Torres Gêmeas, não teve nem... Os Estados Unidos conseguiram evitar todos os ataques coordenados. Não teve nenhum. São 15 anos sem ataques coordenados. Eles têm até uma lista lá, foram uns 50 e tantos ataques que eles evitaram, prendendo e tal. Eles têm informações, eles têm... Grampiam a grampiam todo mundo. Então, eles são muito concentrados nisso. O que tem são esses lobos solitários. Então, esse é o foco deles ali. Um pouco da Venezuela, mas a América Latina não existe. Agora, com esse escândalo no Brasil, que é um escândalo muito... Ele é muito explosivo. Os números, esses bilhões e bilhões, e a disfarçatez com que as coisas vão acontecendo, assim, estão sendo demonstradas, né? Então, isso... O Brasil virou um assunto. Te dá vontade de estar aqui para cobrir esse momento, assim, na condição de jornalista, ou de poder acompanhar, ou talvez... Não, o Diogo disse uma coisa. Eu sou um rato de redação, assim. Eu gosto da redação. Gosto da vida na redação, sabe? Eu sinto falta da redação. Tu fez uma redação na tua casa, então. Tu transformou ali um espacinho... É, mas a redação é o convívio que tu tem, né? De verdade, ele usa os amigos para fazer a redação. Liga, para... Seus contatos, diários com o pessoal aqui. Eu ligo, né? Seguido, ligo, de conversa, tal. Mas não é a mesma coisa, né? O legal na redação, eu estou escrevendo ali, vamos tomar um café, vai lá e toma um café, de repente, um café, tem uma ideia... O insight, né? Do papo, da conversa ali. Deixa eu aproveitar esse gancho. Em função da opinião firme que tu tivesse nessa questão toda, política da realidade do Brasil, tu acabaste sendo acusado... Coxinha, coxinha. Não digo coxinha, né? Não, o Zé de Abreu falou coxinha, né? É, mas enfim, eu sei que a gente usa essa expressão coxinha e petal, mas eu acho ela ruim, assim. Acho que realmente não contribui em nada. Mas assim, fosse acusado, acusado em ter ato de ser conservador, de ser um cara de direita, enfim, todos os aspectos, né? Sim. Enfim, quem te conhece e convive contigo, um cara bem-humorado, sabe que nunca deu para te dizer se o Davi era de direita, de esquerda, politicamente, no modo de viver a vida, nunca se preocupou com isso. Mas agora isso é um carimbo que acaba pesando contra ti. Isso te incomoda? Como é que tu responde a esse tipo de avaliação? Primeiro assim, essa estratégia... Porque eu digo assim, pela primeira vez no Brasil, uma parte da população, mesmo que seja cada vez menor agora, se julga governo. Nunca aconteceu isso no Brasil. E isso aí, na maioria dos povos, digamos assim, saudáveis politicamente, isso não existe. Porque está o governo lá e o resto da população. E a população sempre tem que ser... Porque o saudável para qualquer população é ser crítica em relação ao governo. Cuidado com esses caras aí. Porque eles estão mexendo com uma coisa importante com o nosso dinheiro, né? para ser grosseiro até. Certo? Então, a gente tem que ter sempre desconfiança com eles. Ou tem que estar vigiando. Até pode aprovar. Ah, isso aqui foi bom. Bolsa Família, tá legal. Sabe? Mas tem que ter sempre um pé atrás com eles. Mas pela primeira vez no Brasil, nem Getúlio Vargas teve isso. Porque Getúlio Vargas era um indivíduo. Era um ditador, era um indivíduo. Mas pela primeira vez, uma parte da população se julga governo. Eles são os nós e eles. E isso foi uma obra do PT. De certa forma, eu digo assim, isso foi uma conquista do PT e ao mesmo tempo uma grande armadilha em que o PT se meteu. Porque no momento em que o PT, para se defender, porque foi a partir do Mensalão, porque antes o Lula, claro, se insinuava, se dizia isso, mas nunca se dizia assim, a elite branca, não sei o quê, não querem que os pobres andem de avião. Nunca se dizia isso. Foi a partir de 2005, quando teve o escândalo do Mensalão, que o Lula usou isso como estratégia. Foi a primeira vez que ele usou isso como estratégia. E o PT sempre teve essa ideia, não são partidos de esquerda, progressista, blá, 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 que não é verdade. Porque os métodos do PT são os mesmos métodos financeiramente e economicamente do PSDB. E ele governa por programas que nem governava a ditadura militar. Eu faço um parâmetro, eu acho o Bolsa Família, por exemplo, excelente, maravilhoso. Tinha que fazer mesmo o Bolsa Família, porque as pessoas não podem. Tinha que estar na Constituição Brasileira. Não se pode morrer de fome no Brasil. Sabe? Isso é um ponto pacífico. O Bolsa Família é ótimo, mas é um programa. E o PT sempre faz a sua administração por meio de programas. Nenhuma mudança estrutural para o Brasil. Quando o Lula entrou, se dizia que até o Fernando Henrique votou nele, se dizia. Foi uma acusação ao Fernando Henrique. Ah, o Fernando Henrique era simpatizante do Lula e tal. Entrou o Lula, pá, o presidente operário, que legal, foi uma evolução para o Brasil. Tinha até, só para a gente interromper, acho que foi, não sei se foi no segundo mandato do Lula, que se falava até de uma possível aliança do Lula com o Aécio, que o Aécio era simpático, que era uma grande aliança da esquerda com a social-democracia. Mas isso acontecia mesmo, é claro, talvez não de forma explícita, mas havia ali uma trégua entre Aécio, se o Aécio fosse, tivesse na chapa lá, tinha essa possibilidade. Até porque o Aécio, se não me engano, talvez eu esteja enganado aqui, ele meio que se cogitou que ele saísse do PSDB, tinha uma coisa assim. Tinha o confronto dele com o PSDB paulista, que não dava muito espaço. E tem, ainda tem. Pois é. E terá sempre, né? Mas e o que aconteceu? Em 2013, entrou o Lula, e aí ele, para pacificar e tal, ele fez um governo de muitas restrições, parecido com o que tentou fazer o ex-ministro da Fazenda. O Joaquim Levy? O Joaquim Levy, que era o tesoureiro, ele era o chefe do tesouro, do Tesouro Nacional. A política essa do Joaquim Levy, o Lula fez em 2003. Ele segurou, ele controlou a economia, foi duro. E aí, em 2003, 2004, teve todo mundo internacional, a China explodindo, um super crescimento, o Brasil começa, com as commodities, começa a vender, e o Brasil todo começa a prosperar. Em 2005, dá um mensalão. Aí, no mensalão, o Lula, pela primeira vez, usa essa estratégia, que era uma coisa, digamos assim, que existia esse pensamento no PT, mas ele usou essa estratégia de confronto, né? A elite branca, não sei o quê, contra nós, que somos defensores dos pobres, aquela coisa. Que ele disse agora, nesse discurso que ele falou, que ele fez ontem, que ele diz assim, eu sempre fui presidente de todos, e aí depois ele diz assim, mas essa elite branca, no mesmo discurso, que ele tenta dizer que ele não dividiu o país, ele divide o país. Isso aí, nesse momento, quando acontece isso, quando um presidente começa a dizer isso, que eu sou presidente dos pobres, tal, eu escrevi isso até essa semana, imagina o Obama dizendo eu sou presidente dos negros nos Estados Unidos, ou a Angela Merkel dizendo eu sou a presidente das mulheres, a líder das mulheres na Alemanha, não, ela é a líder de todos, o Obama é o presidente de todos, tem que ser assim. No momento em que ele fez isso, começa esse processo aí de radicalização, porque os outros que não estão, porque essas pessoas que estão contra o governo agora, são trabalhadores, são pessoas que ganham seu salário, são empregados, são trabalhadores, como todos os outros. As pessoas que estão a favor do governo são todas intelectuais, o pobre, esse pobre, preto, não sei o que tem, ele não está nem aí, ele está fora dessa discussão, vocês podem ver, a elite, tanto a elite de um lado quanto do outro, é a elite que está fazendo essa discussão, sabe? Não é, não tem pobre fazendo essa discussão, a não ser nos movimentos sociais aí, que é o pessoal já, orgânico, da MST e tal, CUT, essas coisas, que chama esse pessoal. Então, teve essa divisão, estou me alongando aqui. Eu ia dizer, tu está fugindo, a peça de coxinho, te incomoda? No momento que, eu estou enxergando essas coisas, sabe? Estou vendo isso aí. E esse governo do PT, que eu tinha esperança também, votei no Lula, sabe? Eu tinha esperança também nesse governo do PT, eu fiquei esperando, agora vai ter uma mudança estrutural. Educação, escola, por exemplo, em vez de fazer a mudança na escola, escola de primeiro e segundo grau antigos ali, e fazer com que, a gente estava conversando antes, Ibane, que a nossa escola, eu só estudei em escola pública. Eu também. Eram ótimas escolas. Tu não precisa de cotas se tu faz boa escola pública, porque tu vai dar para o negro, para o pobre, para o índio, para seja quem for, condições de chegar lá e competir com o rico, branco, de olho azul, sabe? Então, vai ter agora mudança estrutural, sabe? Educação, vai ter o pacto federativo, vai ser modificado, mudança na previdência, mudança, todas as reformas que a gente sabe, que são dezenas, que têm que ser feitas estruturais, não foram feitas. Porque tem tua aposta em programas, é muito fácil governar por programas. Eu, quem pagou minha faculdade, foi o Estado brasileiro, o governo militar. Ah, que bom o governo militar. Crédito educativo. Eu fui ao UNE do governo militar, era o crédito educativo. A minha mãe comprou a nossa casa lá no EPI com o BNH, Minha Casa e Minha Vida. É a mesma coisa. O PAC, o governo militar, era o Plano Nacional de Desenvolvimento, que, aliás, funcionou melhor do que o PAC, porque fez todas essas grandes obras aí, Freeway, Usina Itaipu, Ponte Rio-Niterói, e a nossa... a nossa... a Lindo Pasqualini aqui, tudo do governo militar. Eu disse assim, ah, imagina só, governo militar e desenvolvimentista, 10% de crescimento. Mede-se. Igual, é a mesma coisa. Porque tu governa por programa, aí tu não faz nenhuma mudança estrutural para o Brasil. Então, Diogo, aí está assim para responder, eu estou vendo isso. eu não vou deixar de escrever um troço, só porque eu acho que vai ter ali... Tu não te preocupa com o rótulo, então? Ou tu não acredita que exista essa ideia? Ou tu não postou do rótulo. A direita, a esquerda, existe isso? Não, e direita e esquerda, claro que existe. Existe direita e esquerda. Mas eu não sou de direita, entendeu? Eu estou dando, eu estou criticando um governo, não é porque o governo é do PT. Esses dias, alguém disse assim, por que tu não disse que tu é contra o PT? Eu disse, mas eu sou... Eu digo que eu sou contra o PT, mas não contra o PT. Pelo que fez o governo. Ser contra o PT não quer dizer que tu vai ser a favor necessariamente de quem agora está contra o PT. Não, eu sou contra todos eles. Eu sou contra todos eles. Eu não defendo ninguém. Porque eu acho que a gente tem que ter vigilância com esses caras. Vigilância com eles. Não assim, todo político é ruim. Não, não é isso. Mas é que eles estão lidando com algo muito delicado. Com algo precioso, sabe? Então, a gente tem que ficar olhando para eles. Opa, para aí. Davi, e o que tu acha que pode ser o rumo? Quando a gente estava, a gente já falou 200 vezes sobre isso, porque é um assunto bom. Lá em 89, na primeira eleição democrática, depois da redemocratização, a gente sabia que necessariamente o passo seguinte era uma coisa positiva. Não havia como ser. As pessoas se engajavam, todo mundo tinha seu bóton de qualquer candidato na rua. Era algo positivo. Cada um firmando a sua posição ideológica, social-democracia, comunismo, trabalhismo, a esquerda, etc. ou o próprio PMDB, com o projeto mais desenvolvimentista e tal. A gente sabia que tinha um determinado avanço, mas agora a gente vai para onde? Tu falaste aí no Mensalão. Mesmo depois do episódio do Mensalão, o PT consegue ganhar a eleição. Quer dizer, já tinha essa mácula da traição, da corrupção, e mesmo assim ganhou, porque a questão econômica não batia muito na vida do cidadão. Agora nós temos as duas coisas, a crise política e a crise econômica. Todo esse processo que a gente está vendo, dessa discussão, o Lava Jato, enfim, ela significa uma mudança nesse sentido? Ou a gente vai se melhorar a vida das pessoas, pode vir um governo que roube, que tudo vai acontecer. E vou mais, o Ibope, aliás, data folha dos últimos dias, mostrou o ex-presidente Lula com chances. Mas como é que não vai ter o Lula? Imagina, é um homem que está na... Ele é a principal liderança do Brasil há 30 anos, pode-se dizer. Mas... Ele está na... Tem uma taxa de rejeição grande também. Claro, com taxa de rejeição, mas dentro disso que o Diogo disse, haverá transformação? Não, aqui, se tu bota hoje o Adolf Hitler no Brasil, Adolf Hitler, todo mundo conhece o Adolf Hitler, ele vai fazer 20% da pesquisa, porque é conhecido, entendeu? Ele é muito... O Lula é uma figura muito conhecida no Brasil todo, todo mundo conhece o Lula. Ele não está lá em vão. O Lula, até chegar lá, ele disputou 89, depois 94, depois 98, se elegeu, depois se elegeu, e depois participou das campanhas, tudo isso aí, ele luta todo esse tempo aí. Desde 81, ele é um líder que aparece, quando ele foi preso em 81, desde 79, da organização do PT e das grandes greves do ABC. Então, é óbvio que ele estaria, né, nesse... Ele está na Berlinda todo esse tempo, né? Mas o passo adiante... Não, mas só para responder a pergunta do Diogo, eu tenho um ponto de tudo isso que está acontecendo, assim, a gente está vendo uma coisa. Quando... A gente tem um sistema de três poderes, né, Montesquieu, aquela coisa toda. E aí, é um sistema de pesos e contrapesos, como se diz. Quando tem um poder... Por exemplo, na ditadura... Hipertrofiados, eu disse. A hipertrofia era do executivo. O judiciário estava abafado e o legislativo também. Então, tinha o executivo. Normalmente, o executivo, né, que é o poder que se alça sempre. Agora, por um efeito saudável, até de certa forma, da democracia, o executivo e o legislativo estão em crise. E aí, é evidente que o judiciário está começando a aparecer. Tem coisas que estão acontecendo no judiciário que são excessos do judiciário. Não pode o Marco Aurélio de Mello e o Gilmar Mendes se comportarem como governo e oposição e irem para a entrevista, como estou dando aqui, e tal. Até a postura do Sérgio Moro nesse caso, embora o Sérgio Moro também tenha passado um pouco o sinal na questão da divulgação, da gravação da Dilma, né? Mas o Sérgio Moro não dá entrevista. Nisso, ele está certo. Sabe? Mas o Sérgio Moro virou uma estrela. Os juízes nunca foram estrelas no Brasil. Ninguém que sabia quem era o juiz do STF. Ninguém sabia. Sabe-se a composição do STF e não a escalação da seleção. É, exatamente. Mas tu não acha que isso acontece justamente por causa de um desgaste que acontece do Legislativo e do Executivo? Exatamente. Os outros dois poderes estão tão... Desgastados. Uma crise tão importante que eles buscam resolver as suas pendências no Judiciário que cresce. Está crescendo o Judiciário agora porque os outros dois poderes estão em crise. Isso vai ser equiparado, vai ser equilibrado. Isso não é um fracasso da política, Davi. A gente não conseguir politicamente resolver as nossas questões em qualquer instância. Tudo tem que se chamar um julgador. Ó, vem aqui alguém um pai suprêmio. O impeachment do Collor teve o tribunal que foi o Legislativo atuou com tranquilidade, sabe, com serenidade e resolveu o problema. Só que agora nós estamos nessa crise. O que eu acho que eu estou vendo assim que é um passo adiante do Brasil e que aí eu tenho é a Lava Jato, sabe? Davi, a gente pode deixar para falar da Lava Jato no outro bloco, pode ser? O Frente a Frente faz um breve intervalo, já voltamos. Frente a Frente está de volta hoje conversando com o jornalista Davi Coimbra. Davi, a gente estava falando sobre a Lava Jato no final do primeiro bloco, mas tem mais perguntas por aí, né? Eu quero saber a tua avaliação sobre o juiz Sérgio Moro. Não, pois é, eu acho que a Lava Jato, assim, nós brasileiros, nós estamos há anos aí, eu e o Diogo cobrimos políticas junto com ministros dos anos 90, nós há anos a gente diz a mesma coisa, assim, o problema do Brasil é impunidade. Aí as coisas acontecem, coisas terríveis, a gente está vendo, é um cinismo. Todo mundo sabe que aquilo ali aconteceu de errado. Vou citar uma coisa aqui para não ficar só dizendo tipo, o cara está falando mal do PT. Fernando Henrique, todo mundo sabe que a reeleição do Fernando Henrique foi comprada. Todo mundo sabe que foi, vou dizer aqui, a informação que corria 200 mil dólares cada voto. Todo mundo sabe disso. Ah, o Davi está dizendo, não, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que foi comprado. Está saindo agora a Lava Jato está chegando um pouquinho ali, está começando a chegar ali. E assim, tinha coisas. Nos anos 80, quando o Sarney quis fazer aquela ferrovia norte-sul, a Folha de São Paulo publicou, lembra, a concorrência antes nos classificados, e ele mostrou, olha aqui, a gente sabia que estava fraudada. Esse Odebrecht, aquele antigo Norbeto Odebrecht, a gente sabia de todas essas coisas que estão acontecendo. Todo mundo sabe que acontece isso. Todo mundo sabe das relações espúrias que existem entre os governantes e os empreiteiros no Brasil. sempre teve isso. Todo mundo diz isso. E agora, pela primeira vez, está havendo punição. Pela primeira vez, está havendo punição. Os caras estão... O Marcelo Odebrecht condenado a 19 anos. É o Marcelo Odebrecht, é o principal capitalista do Brasil, talvez. Você está vendo empresários presos, não é, Davi? Pois é. Gente graúda, senador da República preso. Dono de empreiteira preso. Dono de empreiteira preso. E aí eu vou chegar na avaliação do Sérgio Moro, está dizendo. Então, acho assim, em primeiro lugar, esse avanço do Brasil, isso aí é uma bênção para nós. Claro que agora é um trauma, é um trauma, porque toda mudança é traumática, é a lei de Newton, aquela lei da inércia. Você está no movimento, retira o uniforme, você está ali, você está tranquilo. Está na boa. Está na boa. Quando você muda, mesmo que seja para melhor, vai sentir o impacto. E ninguém quer mudar. Não, a mudança sempre é uma violência, qualquer mudança. Então, agora nós estamos nessa transformação e essa transformação dói, sabe? É uma troca de pele. E o Brasil está tendo esse avanço aí. Está começando a ter um avanço. A gente sempre disse, e acontece nesses países anglo-saxões aí, os caras punem e tal, por isso que as coisas não acontecem. E é verdade. Ou acontecem menos. Esses tempos aí, teve um deputado de Nova Iorque, presidente da Assembleia Legislativa de Nova Iorque, que os caras descobriram um esquema de corrupção dele e foram lá, e hoje é nada. Pá! Cana! E é rapidinho, né? Não tem história. Vai em cana. Então, está acontecendo isso no Brasil. E aí, eu quero chegar no Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um tipo de juiz, diferente, por exemplo, dessa justiça que a gente tem, que é uma justiça mais leniente, que é fruto também de outro trauma que a gente teve com a ditadura militar. Então, na ditadura militar, havia poucos direitos do cidadão, digamos, do indivíduo. Então, agora, se tenta preservar o indivíduo de todas as formas. Então, você tem no Brasil quatro instâncias de recursos, ou três instâncias de recursos. Tem uma instância primeiro, depois mais três de recursos. Está tentando se reduzir isso. Por isso, prende e solta. Todo mundo reclama. por isso, a insegurança no Brasil, porque é impunidade, a falta de punição. Tudo isso aí. O Sérgio Moro é um juiz duro, é um juiz jovem. Todos esses delegados federais, esses promotores, são todos jovens. E com outro tipo de escola. É uma escola punitiva. No Banestado, todo mundo cita até como um caso em que eles teriam atuado pelo outro lado. que teriam sido mais suaves. Não, ele puniu, ele condenou 77, só que a quarta região aqui de Porto Alegre, alguns, porque era outra lei também, em alguns casos ela mudou as sentenças, em outros casos ela absolveu. E o que acontece agora? Por que tem gente que está presa lá todo esse tempo aí? Porque as decisões, o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público e do Sérgio Moro está tão bem feito que eles não conseguem destrinchar. Então, na outra, quando diz assim, o Sérgio Moro está sendo um ditador, ele não pode ser ditador. Porque tu tem, vem aqui para Porto Alegre, para a quarta região. Esses juízes federais aqui analisam as decisões do Sérgio Moro. E 97% das decisões do Sérgio Moro foram aprovadas. 97%, não sei quanto. Foram mantidas pelo Tribunal Regional. Foram mantidas. Os recursos não prosperaram. Não prosperaram. E vai lá para o STF e continua o Sérgio Moro. Então, esse trabalho está sendo um trabalho bem feito. ele é um técnico, ele conhece, ele escreveu o livro sobre a operação Mãos Limpas na Itália. Então, esse pessoal, essa turma, eles são como nós. Qualquer um de nós aqui, são brasileiros como nós, trabalhadores. Eles não estão pedindo voto para ninguém. E eu espero que o Sérgio Moro não se candidata de coisa nenhuma nunca, sabe? Para, seja lá o seu juiz de primeira instância, lá, tal. ele, se você está vendo uma matéria sobre a vida dele, ele tem que andar com 20 seguranças em volta dele, a família dele com seguranças, a vida dele pessoal está muito abalada. Mas você acha que pesou a mão na divulgação do áudio? Ali eu achei que ele agiu, tipo aquele filme que a gente vê assim, que o juiz sente que o, entre aspas, o bandido vai escapar e ele faz alguma coisa que, ele viu que o Lula... que foi na posse do ex-presidente Lula. Ele viu que o Lula, se fosse empossado como ministro, ele não teria volta. Escavaria da investigação. Não teria volta. É, não teria volta, entendeu? Então, ele divulgou, ele fez o propósito. Tipo, quis preservar a investigação. Exatamente. Na cabeça dele, obviamente, né? Exatamente. Na cabeça dele, o que ele quis fazer? Não, o nosso trabalho vai ser empanado, de certa forma, se o Lula escapar por essa via aqui. Vou mostrar que a presidente quis proteger o Lula. E largou aquele áudio. Quando certo, obviamente, assim, a tese dele é que ele é um juiz que divulga tudo. E, realmente, ele sempre divulgou. Faz 10 anos que ele faz isso. Ele é dessa escola de divulgar, de publicar, de publicar. É uma escola de justiça, tal. Mas, no momento em que ele fez isso, ele estava divulgando um áudio da presidente da República. Isso aí é... Não é qualquer coisa. É pesado. Não, é confor. inclusive. Sim. Então, aí ele passa, ele cruza o sinal e sofreu o impacto. Porque o Lula, ele tem muita liderança, ele tem muita força, tem muitos apoiadores. Eu queria mudar um pouquinho de política, já dá para mudar? Para a resiliência, pode ser? Pode, claro. Eu queria falar contigo um pouquinho sobre a tua vida lá nos Estados Unidos. De uma certa forma, você está vivendo um exílio de saúde. Em 2013, você foi diagnosticado com câncer, passou aqui por uma cirurgia no Brasil, fez tratamento no Brasil, enfim, mas mudou para Boston e lá você vive, faz um tratamento para vencer essa batalha. Já está encerrado o tratamento. Já está encerrado. Davi, resiliente, Davi, resistente, como é que foi tudo isso? Como é que foi para você suportar tudo isso? Ah, é uma dificuldade, né? Mas eu acho assim, as pessoas, isso desde o início, claro que a gente sentiu. Davi, conta primeiro como foi que você diagnosticasse um câncer de rim, é isso? Isso, e com metástase já. Isso, uma, mais uma? Várias, várias. Chegaste até quantas? Doze. Agora não tem mais nenhuma? Nenhuma. Agora, em tese, estou curado, né? Mas, no momento ali, Mas e nesse período aí, para limar essas duas, doze aí do curso. Nós estamos falando de que ano, Davi? 2013. 2013. Faz três anos. Mas isso aí... Quando da primeira notícia, da primeira informação. E tu foste diagnosticado como limpo, como se diz, não tem mais há pouco tempo? Quanto tempo? Faz oito meses, nove meses, vai fazer um ano agora em maio. Mas o... E assim, eles não dizem cura, né? Porque tem aqueles cinco anos, né? O que acontece? As pessoas dizem assim, ah, tu foi para Boston, aí está, está vendo, está pagando tratamento nos Estados Unidos. Não, é de graça o meu tratamento. O que é um trial, é um estudo de um novo remédio imunoterápico, que é um grande avanço do câncer, né? Que foi desenvolvido lá em Boston, que é uma cidade, é... que é um polo de estudo, de medicina. Intelectual mesmo. de pesquisa. A Harvard, MIT, né? É um polo... Só em Harvard tem 47 prêmios Nobel, né? Imagina. Então, lá tem esse desenvolvimento. Alguns desses estudos, inclusive, vêm para o Brasil, mas o Brasil tem uma questão um pouco ideológica da Anvisa e tal, que não tem problemas com os laboratórios internacionais, né? Realmente, os laboratórios internacionais cobram muito, mas... por esses remédios novos, mas também investem muito. E só que esses estudos, eles são gratuitos, né? Então, tem esse problema, né? De se desenvolver estudos no Brasil, que poderiam salvar muita gente de graça, né? E foi o que aconteceu no meu caso. Então, eu fui para lá para participar desse estudo. Eu já tinha tentado um outro e não tinha conseguido, porque é uma randomização que eles fazem e eu perdi. Mas nesse foi aprovado. Isso tudo, claro, que veio através de informações médicas que foram te balizando os caminhos. Ah, não, eu fui falando com as pessoas, né? Falando, fui procurando, 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 me informando e tal. Bom, os tratamentos à disposição no Brasil até então não estavam mais fazendo efeito para ti. Não, estavam mais fazendo efeito. Era este ou nenhum outro? Era este ou... Eu vou fazer a pergunta. Se tu tivesse ficado no Brasil... Ah, não, não, não teria sobrevivido. Já teria falecido. E tu chegou em algum momento mesmo lá a ter, assim, certeza que... Ah, eu acho que não vai dar. Eu acho que eu vou ter mais um, dois anos, eu vou morrer mesmo. Não, aqui, quando eu estava aqui, eu já estava meio que fazendo os planos, assim, para... Eu já estava preparando. Olha, vai, não vai... Não vou, não vou... Não vou ver o Natal, sabe aquele negócio. Eu já estava meio que achando que a coisa ia... Já estava me preparando. Eu disse, olha, eu tenho um filho, o que eu vou fazer aqui e tal, né? Mas tem uma coisa, assim, que eu acho que um pouco me ajudou, ou talvez tenha me ajudado muito nisso aí. Em primeiro lugar, assim, eu não acho, assim, que eu nunca pensei, assim, por que comigo? Sabe, por que eu? Essas coisas acontecem, né? Não é uma coisa especial ter um câncer, né? Ou ter uma vicissitude dessas aí. É uma coisa que acontece com todo mundo, com muita gente, né? Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, todos nós, um dia, vamos descobrir a doença que vai nos matar, né? Porque tem duas formas de morrer. O acidente, que pode ser um tiro, ou pode, né? Ou de doença, né? De doença que eu digo que o cara vai morrer de velho. Mas não é, Davi, um raciocínio natural, assim, a gente pensar, puxa, mas por que comigo? É, mas jovem, agora eu vou ficar pequeno. Nunca, nunca, nunca fiquei, assim, nessa revolta, essa coisa, assim. Não causou revolta, mas causou sofrimento. Sim, claro. Tu mesmo tivesse, escrevesse sobre isso. Quer dizer, tu dizia que as pessoas que passam por isso, que tu ouvia dizer que elas se tornavam iluminadas, entre aspas, ou teriam alguma luz, alguma coisa diferente, e tu dizia que contigo isso não tinha acontecido, que era o desperdício da dor, o desperdício do sofrimento, que talvez no futuro tu fosse enxergar aquilo que teria realmente valido a pena naquele sofrimento. Já chegou o futuro, eu quero saber o que que valeu a pena. Eu acho que, como é que eu posso dizer, são coisas sutis, tá? Mas a compreensão de que... O álcool que eu tinha, sempre tive, mais ou menos, mas que certas coisas da vida, assim, viver em paz, sabe? É muito melhor do que qualquer tipo de pensamento que tu tem, assim, de sonho. É muito melhor, sabe? Viver bem, viver em paz, viver bem com as pessoas, sabe? É muito melhor do que ficar perdendo tempo, às vezes, isso assim, mas não é assim, não quero dizer que eu tirei algum grande ensinamento disso, é a maneira de viver, sabe? Eu gosto de viver, sempre gostei, e... É claro que naquele momento tu tá ali, por exemplo, tu tá passando por dor física, né? Uma dor muito dura, muito inconstante, por mais de um ano sentindo dor, assim, todos os dias, né? E tento fazer as coisas, né? vivendo e, enfim, continuar com a tua rotina, com a tua vida, né? Isso tudo, às vezes, é uma dureza, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê algo também que é legal, assim, que é... A gente precisa das pessoas, né? Todo mundo precisa das outras pessoas, né? E, de repente, as outras pessoas começam, meus amigos, né? Ou começam a vir na tua direção e te dão uma força... Às vezes, um pequeno gesto de uma pessoa, sabe? Teve pessoas, assim, que fizeram pequenos gestos de amizade, assim, porque aquilo ali me fez bem, sabe? E aí tu diz, pô, que legal isso, sabe? Que coisa bacana essa pessoa reagindo dessa forma, né? No momento que tu tá ali. Então, e às vezes, tem muita gente que fez pequenas coisas, assim. A fé ajuda. Como? A fé ajuda. Das pessoas, enfim. É isso, sabe? Às vezes, até coisas, assim, vinha... Eu me lembro de uma vez que eu tava saindo de uma gravação do... do Sala de Redação, ali no Galpão Crioulo, ali que era... era ali na... no 20 de setembro, tem ali no acampamento, né? Acampamento Farroupilha. Ah, no acampamento Farroupilha. Acampamento Farroupilha. E aí eu tô saindo, tinha um monte de gente, eu disse, vou sair por trás aqui, porque tem muita gente. Daí eu fui saindo por trás, tinha uma senhora me esperando ali atrás. Eu vim aqui... Eu até nem sei quem é essa senhora. Se eu tô leitor, eu quero te dar uma coisa aqui. Eu disse, que não tem essa Bíblia que eu quero te dar. Aí eu achei tão legal aquilo, a pessoa ficou me esperando ali, ela foi lá, pegou uma Bíblia dela, né? Isso é legal, sabe? As pessoas... Davi, algum dia, você pegou essa Bíblia e abriu alguma vez? Leu alguma vez? Mas eu acho que, de qualquer maneira, por mais que tu tenha não te revoltado, por mais que tu tenhas tido, vamos dizer assim, uma certa aceitação, maturidade, pra aceitar que todos vão passar por, de alguma forma... O racional, assim, dessa racionalidade. Porque tu foi racional, tu foi maduro, tu tentou te controlar e tal. Eu não posso acreditar que Davi, antes... Não, eu sou diferente, claro. O que que mudou? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu acho que é muito mais fácil de ser feliz, assim, sabe? Muito mais fácil, assim, porque... Não, tá tudo bem. Às vezes tem umas pequenas coisas que acontecem, não dá bola, sabe? Ao mesmo tempo, também, essa experiência de viver nos Estados Unidos e... Porque eu tô vivendo numa comunidade americana mesmo, sabe? Não é Nova York, é uma cidade internacional, Los Angeles, uma cidade internacional, mas eu tô vivendo numa town de Boston chamada Brooklyn, que são os americanos ali. Eles vivem com uma simplicidade, que é, pra mim, uma surpresa, sabe? Eu vejo gente, às vezes, de pijama na rua. No trem? Os caras estão de pijama no trem. É, por exemplo, que coisas que tu vive lá e que não viveria aqui? Tu já me disse várias vezes de caminhar na rua, do Bernardo, pra ir pra escola, né? Também, caminhando, com tranquilidade. Essa, isso, o que a gente tá experimentando aqui no Brasil é o seguinte, tu tem, tu tá andando de carro, tu tem medo de parar na sinaleira, porque pode vir o cara te assaltar. Tu já fica nervoso. Quando tu chega em casa, tu dá duas voltas na quadra pra ver se não tem o cara ali, tá naquele... O outro do trânsito também já tá tenso, tá nervoso. Já tem essa questão política, né, no Brasil. Tu tem um medo de assalto, tu não fica, tu sai de carro, tu tem que sair de carro, tu tem um tempo ali pra cumprir. Tudo isso vai causando esse acirramento, né? Ao mesmo tempo, tem uma questão do brasileiro que é assim, o brasileiro sempre espera, ser passado pra trás. Porque o Brasil é assim, né? Eu, quando eu cheguei nos Estados Unidos, parado numa sinaleira, assim, vinha caminhando, e os americanos ficam parados, um aqui, outro ali adiante e tal, e eu fui metendo aqui, lá na frente. Aí eu falei, parei, por que eu tô fazendo isso? Os americanos estão parados ali, sabe? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô... Tem que fazer... Porque aqui a gente tá acostumado a dar um braço, né? Porque tu quer passar, tu quer... Porque os outros vão te dar também. Então, isso tudo vai gerando tensão no brasileiro. E o brasileiro fica mal educado. Ele fica grosseiro. Lá, a gente... Tu passa por uma pessoa, a pessoa tá fazendo um café, a gente sorriu. No supermercado, eu digo que eu vou no Trader Joe's, que é o supermercado que tem lá. Que maravilha esse supermercado. Tem um som legal, né? Nacional. e as pessoas todas bem-humoradas, chegam com uma compra, eles comentam a salsicha, a salsicha é muito boa, olha que salsicha, isso aqui eu fiz no meu breakfast, a salsicha é maravilhosa. Tu sabe, o cara já comentando sobre a salsicha. Isso é cidadania, né? É experimentar ser cidadania. Tudo isso acontece exatamente por isso, porque lá, esses dias eu vinha, eu tava num trem, o trem estragou e o... Lá o condutor chegou e disse assim, olha, o trem estragou, você não tem que descer aqui. E se eu tô no mundo, eu não vi ninguém pra dizer assim, reclamar. Ninguém viu isso, mas que estranho, né? Aqui a gente reclama tudo, porque a gente tá sempre na iminência de ser passado pra trás, sabe? Se não é pelo cidadão, é pelo Estado, sabe? Tem sempre isso. Então as pessoas estão sempre armadas, não é culpa do brasileiro, não é que o brasileiro, é a circunstância que faz isso, sabe? Então, tudo isso, e aí de repente tu tá vivendo numa situação com essa tranquilidade, assim, daqui a pouco tu te esquece dessas mazelas, dessas coisas, isso faz bem pra gente. Eu quero que tu faça uma crítica aos Estados Unidos, eu não vou acreditar que só tem coisa... Não, os Estados Unidos tem ganho, por exemplo, os Estados Unidos é um país que, ao contrário do que se pensa, o Estado tá muito presente em tudo. O Estado, né? Então... é um Estado, assim, nisso é bom porque tu sente que o Estado tá te cuidando, vou contar uma história que aconteceu aqui, tá? Uma brasileira lá, amiga minha... Porque o Estado lá faz isso pras pessoas, né? E não pras pessoas. o Estado está ocupando a fusão de Estado. Mas eles... Mas é que eu tô dizendo que às vezes eles... Porque tem tanto tamanho, cuidado, assim... Essa brasileira, ela é casada com uma argentina e eles brigaram e tal e ela tá chorando no carro, a gente tá chorando. De repente, a sirene, a polícia, a senhora tá com problema? Ah, eu briguei com o meu marido. A senhora não tem condições de dirigir. Ah, não, mas... Não, botou um outro policial, nós vamos levar em casa e com o carro de polícia atrás e um outro dirigindo o carro dela. Ela entrou em casa e o carro ficou 40 minutos na frente da casa dela pra ver se ela não ia sair. Olha o tipo de cuidado que eles têm. É uma interferência grande. Não, eu... Não, então, assim, isso é bom porque eles estão cuidando de ti. Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de coisas que o brasileiro relaxadamente faz. Nesses dias, eu tava vendo, eu tava caminhando na rua, tinha uma guardinha ali numa rua meio vazia e teve um cara que foi atravessar meio correndo a rua porque vinha vindo o carro de lá. Ela olhou pra ele e pá! Botou o dedo, a mão no peito dele. Não corre. Não precisa correr pra atravessar a rua. Tipo assim, eu tosse educativo, mas é uma autoridade ali. O policial é uma autoridade. Então, isso é bom, mas, ao mesmo tempo, tu tá, sabe, é tudo encaixado, tudo quadrado, assim, né? Então, mas é melhor assim, obviamente. mas tem outros defeitos dos Estados Unidos. Tu viveria lá? Sim, eu gosto de viver lá. Tu vai viver lá? Mas tu pensa em voltar pra cá depois de passar esses cinco anos aí de que tu tá definitivamente livre do câncer? Não sei, não sei, porque, assim, tanta coisa acontece, né? Pô, achei que ia responder que não, eu vou voltar. Eu acho que ele respondeu, eu entendi. Não, assim, todos os meus afetos estão no Brasil, né? Ou a Maria, o grande pai dos meus afetos estão no Brasil, os meus amigos. Tem um, tem, o meu filho, obviamente, agora, ele fala como um americano, ele pensa em inglês, né? Ele tá alfabetizado em inglês, né? Agora, eu, por mais que o meu inglês tenha melhorado, ainda não é a minha língua, né? Eu não sei fazer um discurso em inglês, né? Mas também não precisa, né, Davi? Não, não precisa, mas tem sempre esse, essa, ainda pra quem, por exemplo, tu vai lá, tu tem amigos e tal, eu tô tendo, eu tenho uma conversa em inglês ali com um americano e tal, ele usa certas expressões que às vezes é, opa, né? Davi, e a Ivani tava tocando aqui nesse ponto da... E as tuas motivações, assim, pra um outro lado que não foi a política e que, de certa forma, foram as que, primeiro, te... É tu, mano. Te elevaram, digamos assim. Futebol, mesa de bar, mulher, enfim, amores e tal. Isso é muito mais brasileiro, em tese, pelo menos, especialmente futebol, né? Do que americano. Tu não sente falta disso? Posso complementar? Tu tá pensando em escrever um livro lá, tá escrevendo, vai fazer um livro? Ah, eu tô sempre fazendo. Eu, americano. Mas tem uma produção, eu, americano. Não, eu sou brasileiro. Não, não, não. Eu, enquanto, né? Tá, mas isso não... Esse amálgama aí, essa inspiração, esse insight que no Brasil tu tem quase todos os dias. Sim. Não faz falta? Claro que faz. Claro que faz. É isso que faz falta, né? Assim, a vida nos Estados Unidos é uma vida tranquila, é um bom país pra se viver, as pessoas são muito educadas e tal, mas... Eu sou brasileiro, entendeu? Eu sou brasileiro. Eu não tenho como eu me transformar num cidadão americano, assim, num cidadão americano que eu digo assim, com aquela vida, com aquela maneira de viver e tal. Eu sou brasileiro. O meu filho, não. Meu filho já tá adaptado e vai... O resto da vida vai ser um cidadão do mundo, digamos assim, mas eu não, eu sou brasileiro mesmo, então. Todos esses meus gostos e tal, essa coisa, maneira de viver e tal. Então, isso faz falta, sim. Isso é o que mais faz falta, junto com o Chop. E eu queria falar um pouquinho sobre o futebol, né? A seleção brasileira vai mal, né? O Davi encontrou a seleção, eu quero que ele conte essa história que tu lá embaixo. Eu queria que tu fizesse aí. Como é que faz primeiro pra acompanhar? A gente corre rir. É, vamos. Como é que faz pra acompanhar? Ah, eu vi o Inter, o Grêmio, todos os dias. Tem todos os canais, tem tudo lá, tem... A gente tem... Agora, eu tô dizendo com a internet, tem acesso a tudo, tem o... programas ali que eu acesso. Vejo tudo, todos os canais de notícias, tudo. Então, conta pra nós quando tu encontrou a seleção brasileira lá. É que, tipo, a seleção brasileira lá caminhava tranquilamente, não era de hambúrguer, de Chiburguer, não era não? É, eles foram em uma hamburgueria lá no... Neymar e companhia. Shake Shack é o Neymar, ninguém dando bola pra eles. Uma hora eu tava passando ali pra uma rua e vi um cara encostado num poste ali confessando, era o Neymar. Eles, jogadores da seleção brasileira ali, ninguém dá uma bola. Lá é Tom Brady, que é o... Com a sensação, se aparecesse o Tom Brady, era o... Que é vizinho do Davi. Não, lá, aquele lá, ele é o rei da Gisele Bündchen. Não, nunca vi ela lá. É, mas tu é vizinho da Gisele Bündchen. Somos vizinhos. A Kelly, claro, percebeu que tu é vizinho do Tom Brady. E o Diogo disse que é vizinho da Gisele. Ele se inscreveu com o vizinho da Gisele. É, não. Não, a Gisele Bündchen é conhecida como mulher do Tom Brady, né? Dos Estados Unidos. Ela, o Tom Brady é o cara. É o cara. É o cara. Ele é o... E eles foram campeões, né? Mas de qualquer maneira, pois é, a tua avaliação sobre a seleção, é o momento da seleção, a dificuldade em se classificar. Tu acha que corre risco de ficar de fora da Copa? Ah, correr é corre, né? Mas o Brasil, acho que tem condições de se levantar. Eu acho que o Dunga não vai... Não em placa. Não vai se manter no cargo. Acho que vai ser o Tite, o técnico da seleção. Na tua avaliação não tinha que ser o Tite. Acho que sim. O Tite já faz tempo, já que é o melhor técnico do Brasil, né? O Dunga, eu acho que ele... Não acho ele mau técnico, mas ele tem muito pouca experiência. Ele não tem experiência de clube, praticamente. Ele treinou o Inter, treinou lá um time no México. Não é no México, né? Não, nem no México. Não, no México. Ele treinou a seleção do Japão, treinou o Inter. Então, ele não tem experiência de clube. Ele falta traquejo para o Dunga, né? Agora, o Tite já faz tempo que é o melhor técnico do Brasil. Ele pega o time... Mas tu concorda com essa tese de que o Brasil não tem uma geração de jogadores e que, por isso, o técnico tem menos ingerência para fazer um time porque a geração não é tão luminosa e tal? A gente vê dois jogadores da dupla Grenal, tá? Que são símbolo do que está acontecendo no Brasil. O Anderson e o Pato. O Anderson e o Pato saíram, o Anderson do Grêmio e o Pato do Inter, com 17 anos de idade. Os dois eram para ser Beethoven, né? E os dois são, no máximo, o Zé Ramalho. Então, por que que eles ficaram o Zé Ramalho e viraram o Beethoven, se todo mundo estava achando que eles iam ser Beethoven, Mozart? Porque eles saíram com 17 anos. O futebol deles foi transformado lá. O Anderson era atacante, fazia gol, driblava, virou volante. Virou uma coisa estranha. O Pato ficou fortinho, namorou a filha do Silvio Berlusconi, virou uma estrela. Então, estragou, estraga o jogador. Por que que o Neymar funcionou? Porque o Santos segurou o Neymar. O Neymar ficou até a maturidade, digamos, com 21, 22 anos, já estava um pouco maduro e foi para o exterior, ou mais até. O Ronaldinho, por que que funcionou? Porque ele ficou no Grêmio mais tempo. Então, o jogador precisa dessa preparação aqui. Ele é brasileiro. E aí, o futebol brasileiro perdeu a sua característica, que é o jogo de criatividade, de imposição frente ao adversário. O futebol brasileiro perdeu. Por quê? Porque não tem um futebol brasileiro. Mas tu acha que nós não temos jogadores para fazer um time melhor do que nós temos hoje? Tem que fazer. Por exemplo, o Grêmio, o que o Grêmio está fazendo? O Grêmio, eu acho que como o Grêmio está passando para essa fase sem títulos, ninguém está olhando muito, muito para o Grêmio. E o Grêmio, aos pouquinhos, o Luan, o Everton, o Wallace, o Pedro Rocha. São jogadores, são jogadores da base do Grêmio que o Grêmio está começando a recheia, bota ali o Pedro Geromelva. Mas não é o técnico daí, Davi, porque esses mesmos jogadores com o Filipão... Um minutinho, não tem tempo esgotado. Perfeito. Poxa, eu queria perguntar de eleições americanas, nem vai dar tempo. Então, Rosinha, eu não vou perguntar do Filipão de pergunta de eleições americanas. Quem vai ganhar, Davi? A Hillary. É óbvio. É óbvio. O Trump, esse, ele entrou, eu tenho uma tese de que ele resolveu esse candidato para aparecer e daqui a pouco começou a ganhar, ele deve ter se assustado. Mas os republicanos não querem o Trump. Eles não querem. Eles estão loucos para se livrar do Trump. E vão conseguir ele. Eu acho que até ele não, talvez ele nem seja candidato dos republicanos, porque para os republicanos ia ser uma vergonha. Davi, infelizmente, o tempo está esgotadíssimo. Obrigado muito pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas de bancada. Como sempre, agradeço muito a sua audiência. Uma boa noite. Até a próxima. E aí Tchau, tchau.